Sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo bíblico em formato podcast, somente o áudio. Por que Deus perdoou o adutério de Davi? Eu vou fazer um vídeo aqui no máximo 15 minutos de forma resumida, meio compacto, mas que dá para compreender. Não vou ler citações bíblicas para não avançar demais, mas vai dar para compreender. E a lição também que podemos extrair do assunto. Tem um ditado que diz que não existe regra sem exceção. Na Bíblia somente Deus pode abrir exceções às regras. Nós não podemos ferir algum princípio ou mandamento de Deus imposto na Bíblia, alegando que Deus aprova, tolera ou então termos como base bíblica os erros de alguns do passado. Nem tudo o que muitos deles fizeram foi aprovado por Deus. Muitos casos foi tolerado, mas não aceito e aprovado. E sofreram as consequências mesmo Deus tendo os perdoado. Como Sansão, Jacó, Noé e outros que erraram, se arrependeram, Deus os perdoou, mas pagaram caro pelos seus erros. Muitos fazem questionamentos acerca de Davi ter sido perdoado do adultério, sendo que esse pecado era para ser condenado à morte. No Velho Testamento, o adultério era a pena de morte, como também o homicídio. Deus estabeleceu, Deus instituiu a pena de morte para quem quebrasse o sexto mandamento não matarás. Então o adultério, bem como o homicídio, era condenado à morte. E Davi cometeu os dois, o adultério e o homicídio. Então por que Deus o poupou? Os inimigos de Deus usam estas passagens também para pôr em xeque o caráter de Deus. Se o caso de Davi tivesse sido tratado por juízes humanos, certamente Davi e Betseba teriam sido mortos. Porque o homem não conhece o coração dos homens, só Deus conhece o coração. Por isso o juízo foi diretamente com Deus. Porque Deus olhou para o lado interno de Davi. Então o caso de Davi foi tratado diretamente com Deus, pois se tratava de uma pessoa diferente. Um ímpio que nunca teve comunhão com Deus e nem vai ter, seu arrependimento não passa de um remorso pela consequência do erro. Vou dar um exemplo. É o mesmo arrependimento de um ladrão que roubou um banco e foi preso. Daí perguntam para ele se ele está arrependido e ele diz que sim. Mas o arrependimento dele não é por ter roubado, mas por não ter dado certo o seu roubo e ter acabado na cadeia. Se tivesse dado certo, ele não teria se arrependido. O arrependimento de Davi foi genuíno. O arrependimento que leva à mudança. E não um remorso pela consequência que depois a pessoa passa a voltar a fazer tudo de novo. O ladrão que disse que se arrependeu, quando ele for solto, ele vai voltar a cometer crimes. A forma que Deus trata com um incrédulo não é a mesma forma que Deus trata com um que conhece a verdade. Isso vale para todos os tempos. Deus vai tratar com a pessoa pelo conhecimento que ela tem com ele. Como está escrito, a quem muito for dado, muito será cobrado. A pessoa será julgada de acordo com a luz que recebeu de Deus. Quanto maior a luz, mais será cobrada. E maior serão as consequências. Tanto poderá ser em vida, como no caso de Davi, ou após a morte, caso não se arrependa. Deus tratou diretamente com Davi. O arrependimento de Davi não foi apenas um remorso pela consequência. Também. Mas foi do profundo do coração dele, tanto que Deus o perdoou. Porque Deus conhece o coração. O juiz humano não conhece. Se fosse um julgamento humano, Davi certamente teria morrido. Vemos no Salmo 51, o arrependimento sincero de Davi. Davi teve que ser lapidado por Deus. Mas antes de dizer porque Deus o perdoou, sabendo que deveria ter sido executado, deixo claro que perdão nem sempre significa isenção das consequências. Deus perdoou Davi, mas ele pagou caro pelo seu erro. Perdeu seu filho, manchou a sua reputação. Veja segundo Samuel capítulo 12. Nos dias de hoje também, Deus perdoa, mas as consequências nem sempre Deus evita. Muitos da Bíblia foram perdoados, mas as consequências eles levaram e muitas vezes para sempre. Deus suspendeu a pena de morte a Davi, nem tanto pelo fato de ter se arrependido. Senão os outros que adulterassem e se arrependessem, também teriam que ser poupados da morte. Senão nesse caso, Davi seria um privilegiado. Seria algo injusto da parte de Deus. Deus seria injusto. Mas Deus teria que vindicar a si mesmo e a sua justiça diante de Israel pelo resto da vida de Davi. Veja bem que Deus tinha prometido que seu reino seria para sempre. Segundo Samuel 7, do 12 ao 16. Deus fez um conserto com Davi. Deus olhou para sua própria reputação diante do povo e soube lidar com o caso de Davi. Deus achou um coração arrependido em Davi. O que não foi o caso de Saul, que perdeu seu reino por não ter se arrependido. São dois casos distintos que muitos usam para fazer comparação contra Deus. Saúl tinha um coração duro. Se ele tivesse um coração semelhante ao de Davi, poderíamos crer que Deus tivesse o perdoado e não teria tirado seu reino. Deus repreendeu Saúl por intermédio de Samuel, da mesma forma que repreendeu Davi por intermédio do profeta Natan. A diferença foi que Davi se arrependeu e Saúl não. Deus também tratou com Saúl. Deus sempre deu oportunidades para Saúl. O que não é o assunto aqui, por isso não vamos entrar no mérito da questão. Deus é soberano e trata com as pessoas como quer. Os inimigos de Deus sempre usam histórias como estas para pôr em xeque o caráter de Deus. Porque Deus descontou no filho dele, tirando a vida de seu filho. Pois se em Deuteronômio 24,16 diz que os filhos não podem ser mortos por causa dos pais. Em Ezequiel 18 diz que os filhos não levam os pecados dos pais e os pais dos filhos. Então como é que fica? As consequências do pecado de Davi fez com que ele vesse a gravidade e as consequências do seu erro. Se ele morresse, não teria tido todas as experiências de transformação e que foram registradas na Bíblia. Não foi a mesma coisa de um criminoso irrecuperável que foi executado. E caso não fosse, voltaria a cometer crimes. Houve um propósito em cima do erro de Davi. Deus trabalhou em cima do erro de Davi. Deus soube trabalhar e deixou uma lição que serve para os dias de hoje que está registrado na Bíblia. Para todos lerem. Então é isso aí então. Resumido, mas deu para compreender. Muito obrigado a todos então. Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri